Dalanhol e Moro Dalanhol e Moro Moro e Dalanhol Um é a linha e o outro é o cerol Um é pijaminho e o outro baby doll Moro e Dalanhol Dalanhol e Moro Um dó na florinda, o outro é o tesouro Não tem cabimento, isso é falta de couro Falta de decoro Dalanhol e Moro Deu até no wall Moro e Dalanhol Falta de decoro Dalanhol e Moro Deu até no wall Moro e Dalanhol Dalanhol e Moro Moro e Dalanhol Um é tornozelo, o outro é fogo ao pó Um é minhoquinha, o outro é o anzol Moro e Dalanhol Dalanhol e Moro Um é Ana Maria e o outro é o louro Um é a vaquinha e o outro é o touro Dalanhol e Dalanhol Dalanhol e Moro Moro e Dalanhol Um é a linha e o outro é o cerol Um é pijaminho e o outro baby doll Moro e Dalanhol Dalanhol e Moro Um é a linha e o outro é a linha e o outro é o tesouro Não tem cabimento, isso é falta de couro Falta de decoro Dalanhol e Moro Deu até no wall Moro e Dalanhol Falta de decoro Dalanhol e Moro Deu até no wall Moro e Dalanhol Juntos e Shellon now Juntos e Shellon now Juntos e Shellon now Mais que amigos Friends